É mais o gata, mas o sono não vem A minha vida tá virando uma loucura Faz muito tempo que estou longe do meu bem Não vejo a hora de sair dessa tortura Escrever carta não tá dando mais Por telefono aumenta mais a minha dor Meu coração vai explodir no peito Preciso dar um jeito de encontrar com meu amor É mais o gata, mas o sono não vem A minha vida tá virando uma loucura Faz muito tempo que estou longe do meu bem Não vejo a hora de sair dessa tortura Escrever carta não tá dando mais Por telefono aumenta mais a minha dor Meu coração vai explodir no peito Preciso dar um jeito de encontrar com meu amor A solidão vai invadir meu peito Preciso dar um jeito de encontrar com meu amor Sai pra lá, solidão Pode voar a janela Eu não suporto mais Nem mais um minuto tão distante dela Sai pra lá, solidão Pode voar a janela Eu vou sair pela porta de braços aberto Vou me encontrar com ela Sai pra lá, solidão Pode voar a janela Eu não suporto mais Nem mais um minuto tão distante dela Sai pra lá, solidão Pode voar a janela Eu vou sair pela porta de braços aberto Vou me encontrar com ela Eu vou sair pela porta de braços aberto 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 Eu vou sair pela porta de braços aberto